Existe uma palavra na língua inglesa que eu gosto muito, que é trailblazer. Aqui no Brasil tem até um carro da Chevrolet com esse nome, mas na tradução quer dizer algo como pioneiro, prefiro até desbravador, que é alguém que abriu caminho, chegou antes, descobriu, criou, e a partir disso a porta para o desenvolvimento posterior foi aberta. Thomas Edison, por exemplo, foi um dos grandes trailblazers da humanidade, quando construiu a lâmpada elétrica incandescente em 1879. Mas sabe também quem foi um desbravador no MMA? Ele mesmo, Israel Adesanya. E por favor, já deixa um like aí, porque garanto que em nenhum outro lugar desse YouTube você vai ouvir uma comparação tão esdrúxula quanto Israel Adesanya com Thomas Edison. Mas o que eu tô querendo dizer é, o sucesso dele no UFC, o maior evento de MMA do mundo, abriu portas como nunca antes para strikers de elite. Não só levou mais atenção ao Glory, que é de onde veio, mas também valorizou o passe de todo mundo que faz sucesso por lá, e via o MMA como o passo seguinte na carreira. Claro, a Alessanya não foi o primeiro grande striker que o MMA viu. 20 anos antes no Pride, já brilhavam Mirko Krokopi, Mark Hunt, Alistair Overeem, entre outros expoentes do K1, que à época era o maior evento de trocação. Mas isso foi no ringue japonês. Na jaula americana, por N motivos, o wrestling passou a dominar o território. Num certo ponto, praticamente todos os campeões do UFC tinham o wrestling ou grappling como base. Olha só esse recorte. Demetrius Johnson, Domini Cruz, José Aldo, Frank Edgar, Jorge Sampierre, Anderson Silva, John Jones e Caim Velasquez. Cruz começou no wrestling, Aldo no jiu-jitsu e foi rei por tanto tempo que era imune às quedas. Jorge Sampierre virou o wrestler mais eficiente do MMA. E Anderson Silva, a única exceção nesse meio, era a faixa preta de jiu-jitsu e um veteraníssimo do esporte. Por muito tempo, a gente até achou que no Ocidente não era nem possível sobreviver no esporte sem o grappling como base ou muita força nesse jogo. Olha só o Randy Cultur com 46 anos voltando e conquistando o cinturão fácil-fácil. E o Brock Lesnar virando campeão depois de duas lutas. Até puristas de outras artes marciais, como o Karateka Lioto Mashida, precisavam de uma faixa preta de jiu-jitsu e um tempo gasto no sumô pra sobreviver. Pelo menos era isso que a gente achava. Aí apareceu um cara tão elusivo, dinâmico e rápido que, mesmo sendo faixa branca e com meia dúzia de aulas de wrestling nas costas, conseguia manter a luta de pé. O que o Easy fez com o Derek Bronson, wrestler três vezes All-American da segunda divisão da NCAA, não tem nem nome. O cara não chegou nem a dois quilômetros das suas pernas. Parecia um toureiro veterano contra um touro dopado. O Adesanya fez e ainda faz tanto sucesso. O seu reinado é tão dominante que foram direto na fonte, lá no kickboxing, numa extração direta, trazer alguém que pôde vencê-lo no passado. Não sei se vocês lembram, mas o Poitain estreou no UFC dois meses depois da última luta que fez no Glory, com 93 quilos contra o Varitovi. Foi total a toque de caixa, de um esporte pro outro, sem nenhum campo completo. A estreia foi contra o grego Andrés Mishaílides, que já foi demitido. Depois vieram dois strikers e o title shot. Aí eu pergunto pra vocês, quem tem esse tipo de trajetória meteórica e por que ele teve isso? A gente pode sapatear e enrolar a vontade aqui, mas a real que foi por causa do sucesso do Easy. Vejam bem, não tô dizendo que o Poitain não conseguiria virar o campeão do UFC num cenário diferente. Mas é inegável que se o campeão dos médios fosse, sei lá, o Joel Romero ou o Robert Whittaker, o caminho dele até o topo seria muito mais longo e espinhoso. Mas já que foi assim e deu muito certo, o Poitain virou uma estrela, conquistou um cinturão e tá prestes a disputar outro, a fórmula do sucesso será repetida e o Poitain será o desbravador, aquele que abre caminhos. Olha as consequências aí. O Kemuel Otoni, o primeiro a vencer o Poitain no MMA, foi logo contratado pela PFL. Cedric Dumbê, colega ex-campeão do Glory, fechou com a PFL a peso de ouro, contrato de múltiplos seis dígitos, provavelmente até a maior contratação da temporada. Yusri Belgarui, que tem uma vitória e duas derrotas contra o Poitain no Glory, tá escalado pra essa temporada do Contender Series, e tem a chance de entrar mesmo estando 5-2 no MMA. E ontem, no mesmo Contender Series, vimos uma atuação de gala do César Almeida, que assim como o Yusri, tem uma vitória e duas derrotas contra o Poitain na trocação. O César bateu o super promissor Lucas Fernando, que era o campeão dos médios do LFA. Ele tá 4-0 no MMA com três nocautes e essa decisão. No kickboxing, são 57 lutas, 47 vitórias, 8 derrotas, 1 empate e 1 no Contas. No site Beyond Kickboxing, que é o maior do meio, ele é o número 2 do mundo até 85 quilos. Só fica atrás do surinamês Donovan Wise, que é o atual campeão dos médios do Glory, o sucessor do Poitain por lá. E olha só que curioso, o César tem 35 anos, já é um veteraníssimo, tá chegando com a mesma idade que o Poitain chegou ao UFC. Essa, então, é outra quebra de paradigma, porque até há pouco tempo, o Dana White se recusava a contratar caras com mais de 32, 33 anos. Mas, de novo, se o Poitain fez esse boom todo e virou um dos principais ativos da empresa, por que não investir nos seus pares? Me lembro, por exemplo, de quando o Joseph Duffy foi contratado. Assim que o McGregor começou a explodir, trouxeram ele. Por quê? Porque foi o último cara que venceu o irlandês no Cage Warriors. Já tinha toda uma linha narrativa pronta. Então, é isso. A porta tá aberta pra mais um kickboxer de elite chegar ao maior evento de MMA do mundo. Avenida, acredito eu, criada a partir de 2018 por Israel Adesanya e expandida, alargada, pelo também desbravador Alexandre Pereira, em 2022. Lembrando que, mesmo jovem, tendo sido campeão de GP do Glory e destaque de múltiplos eventos de kickboxing, Adesanya precisou de 12 lutas profissionais e 2 amadoras pra chegar no UFC. É um caminho mais de 3 vezes maior do que o do Cesar, por exemplo. O Poitain é a mesma coisa. Foi o primeiro duplo campeão simultâneo da história do Glory e começou no MMA no Jungle Fight em 2015 pra assinar com o Ultimate em 2021. Caminhos mais longos, mas graças ao sucesso desses dois, ficaram um pouco mais curtos hoje em dia. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da contratação do Cezinha? Acham que o brasileiro paulista pode explodir, fazer barulho na divisão até 84 quilos como seus pares? Comentem livremente aqui embaixo contra quem ele deveria estrear no UFC. Será que o Michel Pereira, por exemplo, mete bronca aqui embaixo? Deixa o like, por favor, que ajuda bastante o canal. E não percam a última resenha que foi sobre o Michel Pereira, como ele vai se sair na divisão até 84 quilos. Pra entender, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.